Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você vários fluxos, robôs que muitos chamam para você utilizar aí na ferramenta TypeBot, tá? É um pack de fluxos prontos que você simplesmente tem que pegar, subir aí na tua ferramenta e editar para o molde do teu trabalho, tá? Simplesmente isso, é muito fácil e você vai conseguir aí ter aqui uma série de 50 fluxos aí prontinhos, de nichos variados, você só sobe, edita, tá? Para você e pronto, só colocar rodar aí e automatizar todas as vendas e a divulgação do teu produto ou serviço, tá ok? Então é muito legal e eu vou mostrar agora na tela. Antes de eu ir para a tela, então mostrar na prática como que você sobe esse fluxo, pronto, edita e tudo que tem, eu quero convidar você aqui a se inscrever no canal, claro, porque falamos muito sobre marketing digital e ainda extra, inteligência artificial e tudo mais. Tudo que está em tendência, a gente traz aqui no canal, tá? Então te inscreve, clica no botão vermelho, não custa nada, se inscreva aí e vamos lá para a tela, então mostrar para você. Lembrando uma dica importante, vou deixar aqui na descrição do vídeo um fluxo para você acompanhar aí, tá? Ele também vai fazer, vai falar para você, vai oferecer para você aí também um curso completo aí, onde vai te mostrar a criar fluxos do zero, se você quiser aprender, é claro, ou vai também disponibilizar para você os fluxos prontos, tá? Esses que a gente vai mostrar agora. Então, vamos para a tela e se você tiver interesse, link na descrição. Vamos lá. Muito bem, pessoal, já estou aqui na ferramenta, para você que não sabe o que é essa ferramenta aqui, ela é Typebot, tá? É uma ferramenta, um site, onde lhe permite você criar fluxos. Fluxos, por exemplo, como este, que você clica e abre aqui dentro, é isso que você vai receber pronto, tá? Para você. Vai aprender, se você, claro, optar em querer ter um curso aí de robô automático, para aprender a criar esses fluxos aqui. Tá? Olha só que legal. permite você colocar botões, permite você colocar imagens, vídeos, como aqui, mostrando, ó, mais botões aqui, ó, link de site, tá? Tem tudo, permite tudo que você coloque aqui, tá? E termina uma finalização aqui do assunto. É, cara, é completo, muito interessante esse bot aqui, tá? É, essa automação, digo, para você ter aí, você é importante ter aí para a tua empresa. Quem, hoje em dia, as pessoas fazem muito, trabalham muito, com tudo automatizado aí, né? Pessoal do marketing digital, empresa, estão tendo tudo automatizado. Coloca um fluxo para rodar lá, a pessoa chama e é o robô que atende do começo ao final e você não se preocupa com nada. E ainda, o melhor de tudo é que esses robôs fecham as vendas para você, tá? Você acaba estando, descansando ou dormindo, acorda com venda fechada para você. E que o robô fez, tá? Então, simplesmente, pessoal, isso aqui é um fluxo pronto. Essa é uma plataforma Typebot, ela permite você criar esses fluxos aqui dentro, tá? Ó, por exemplo, de estética aqui também, olha aqui, ó, o fluxo de estética permite você colocar as imagens, agendar os dias, o nome, né, das pessoas que vão atender aqui. Também pode também depois estar finalizando aí com o agendamento do Google Maps, Google Calendar, desculpe, tá? Então, aqui sempre você também vai conseguir, por exemplo, se você quer pegar dados de pessoas, olha só, pegar o nome das pessoas, e-mail, telefone, o que você precisa pegar, né? Telefone, nome das pessoas, então, você consegue capturar também os leads, tá? Então, assim, é um fluxo que te ajuda para tudo, tá? E o que você vai receber? O que você vai receber e o que você vai fazer para subir aqui dentro? Ó, isso aqui eu já mostrei para você que são fluxos, tá? Ó, para você que precisa fazer formulário, preencher formulário para pegar leads para a tua empresa, olha aqui, ó. Que é o preenchimento de um formulário, tá? Que a pessoa já está pronto, montado, onde a pessoa vai preencher, tá? Ela vai preencher e pronto, e no final você tem todos os dados que a pessoa que você coletou, clicando em resultados, tá? Então, mas assim, beleza, vamos lá. Tem aqui, é aqui, pessoal, ó, criar um typebot. Você vai clicar aqui, ó, começar um do zero, tá? Se você quer fazer um do zero do teu jeito, usar modelos prontos que o typebot fornece, tá? Isso não é muito utilizado, mas também tem modelos prontos aqui dentro. E importar um arquivo. Então, a gente vai clicar aqui, ó, importar arquivo, para você que vai ter os fluxos prontos. Você vai só clicar aqui para subir esse fluxo aqui dentro, tá? Então, como vamos fazer? Clica aqui. Ó, muito bem, aí eu abri aqui, pessoal, a aba aqui, ó, dos fluxos, tá? Tem todos os fluxos aqui, vou escolher um aqui, este aqui. Olha, tem vários fluxos aqui, tem 50 fluxos aqui, que você vai estar aí podendo ter esses 50 fluxos aqui, tá? Vou estar deixando o link na descrição para você clicar nesse link, para você estar acompanhando o fluxo aí, tá? Ó, cliquei aqui, clica em abrir. Olha aí, olha aí, olha aí, já vai, já abriu, ó, já abriu o fluxo, tá prontinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que legal. Olha aqui, ó. Tá. Então, esse aqui é um fluxo de... É... Para pessoas que querem vender aqui... É, parece que fotos, né? Ah, esse aqui é para quem quer. Olha aqui, ó. Olha aqui, e você quer ver como que o fluxo está funcionando? Ó, vamos clicar aqui em visualizar. Olha aqui, ó. Esse é o fluxo aqui, ó. Olá, meu nome tal, tal. Sou detetive e vou ajudar você, ó. Para quem vende algum produto digital nesse segmento aqui, ó. Olha aqui. Então, a pessoa vai colocar o nome dela aqui. Como um exemplo, olha aí, ó. Prazer, tá? Como eu coloquei isso aqui, ele me chamou por isso aqui. Mas ele vai chamar o nome da pessoa, né? Edita agora um número, né? Então, ó, vamos lá. Olha aí, ó. É sobre os métodos de produto digital de espião, né? O robô de espião, celular, coisa assim, né? É um fluxo que está prontinho aqui, ó. Então, ele segue aqui conversando, tudo normal para a pessoa, tá? Ele vai até o final. Vou colocar aqui sim. Ó, vou colocar que sim aqui. Enquanto eu vejo o que eu acho nesse celular, assista a esse pequeno vídeo de um minuto de uma reportagem sobre o nosso sistema. Olha aí, ó. Aqui tem um vídeo, daí, rodando, falando sobre... Então, aqui, bem legal, é muito massa. Olha só. Tá. Mostrei aqui pra você um fluxo aqui, ó, tá? E sobe aqui, ó. Volto. O fluxo tá aqui, ó. Typebot é esse aqui, ó, que eu abri agora aqui, ó. A gente pode estar colocando aqui, ó. Nome, né? É... Robô espião, por exemplo. Agora a gente já sabe qual é, né? Aqui é o robô espião. Pra você subir mais o outro. Vamos subir mais um aqui? Vamos lá, gente. Vamos pegar esse... Aleatório, tá? Vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Vamos abrir ele. Vamos ver o que quer aqui, ó. Ah, esse aqui. Esse é pra fotos, pessoal. Sozinho, posso mandar um presentinho, tal, 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 tal. Tá, esse aqui. Vamos... É, esses são de fotos. Então, pra quem quer vender aí conteúdos de adultos e tal, né, pessoal. Esse aí é esse aqui, tá? Ó, fotos. Vamos pegar um outro aqui. Vamos lá. Vamos pegar outro aqui. Então, esse aqui. Sociedade, tal, tal, tal. Consulta gratuita. Você consegue participar. E lembrando, pessoal, que eles estão aqui, você vai conseguir editar pro teu nome. Pro teu nicho. Pro jeito que você quer trabalhar, tá? Você pode estar mudando isso aqui pra tudo, tá? Ó. Consulta gratuita, tá? Recuza. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui. Aqui, ó. Nunca ouvi falar. Deixa eu ver do que quer. Vamos entender. Você tem conhecimento sobre... Ah, é sobre um atendimento, né? É um artigo sistema de medicina tradicional originado na Índia. É pra vender, ó. Um produto medicinal aqui. Pra quem vai trabalhar com isso aqui de produto, por exemplo, de emagrecimento, coisas do gênero. Olha aí, ó. Tá? Então, olha só. O fluxo é inteirar. Só. Ó. Muito grande. Se tu for ver, ó. Nossa. Olha. Esse fluxo é gigantesco. Tá? Então, aqui, o fluxo é de... Vou colocar aqui emagrecer. Pra nós saber. Então, você vai subindo aqui. Vai vendo o que vai encaixar pra você. O que mais daqui a pouco se torna viável pra ti. Deixa eu ver se era esse aqui. De emagrecer. Aqui não salvou. Ah, não. Esse aqui é consulta. Emagrecer. Vamos subir mais um aqui. Lembrando que você tem 50 aqui, ó. 61, tá? Na verdade, aqui já. Vamos abrir esse aqui também. E você... É dessa forma, pessoal. Olha aqui, ó. Você foi selecionado para uma análise. Então, aqui. Essa análise é gratuita. Sou especialista e doutora Letícia. Então, aqui mais um, ó. Aqui, ó. É sobre também, né? É algo de salário de saúde e tal, né? Digite o nome do paciente, nome do paciente e tal. Aqui ele vai pegando os dados. Aqui ele vai mostrando. Coloca uma matéria. E você vai conseguir alterar tudo pro teu nicho. Pro teu... Pro teu... Pro teu jeito que você quer trabalhar, tá? Aqui você simplesmente clica aqui, ó. Pra editar. Coloca o que você quer escrito aqui. Aqui você deixa os segundos. Coloca aqui, ó. Coloca teu nome aqui. Aqui, tá? Você vai alterando aqui do jeito que você quer, tá? Você clica em cima, dá um delete aqui. Você clica, já exclui. Aqui, ó. Você pode mudar também. Você muda tudo aqui. Tá? Então, você faz tudo como você quiser. Olha que legal. Tá? Então, é fluxos aqui. Só que não acaba mais. Esse aqui, por exemplo, poderíamos colocar que é da saúde. Né? Então, assim, você vai ter inúmeros, 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 inúmeros. Aqui, ó. Salvo. Salvou. Saúde. Vamos ver mais um aqui. O último, então. Vamos pegar um último aqui. Vamos pegar esse aqui. O 30 aqui. Vamos abrir. Vamos ver. Tem vários, é vários e vários aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Arquitetura, design. Trabalhamos com projetos corporativos, comerciais, tal, tal. Então, você pode... Aqui, ó. Toque pra começar. Aí, claro. Ele já vai abrir, ó. Qual o seu nome? Aí vai colocar o tal nome, ó. É importante que a gente consiga entrar em contato com o seu WhatsApp. Já vai coletar o WhatsApp da pessoa. Ó. Então, no número, tal. O telefone está correto. Um número erado pode atrasar o nosso atendimento. Olha que legal. Sim, não. Dois botões. Qual o seu e-mail? Aqui ele está pegando tudo já da pessoa, ó. E aqui depois, pessoal, já vai trabalhar aqui, ó. Tá? Vai trabalhar aqui, ó. Ó. Aqui vai pra uma planilha de Excel, tá? Ó. E já vai inserir os dados todos numa planilha de Excel. Ó. Qual dos nossos serviços você gostaria de dar, está interessado? Já colocou aqui as opções. Para que a pessoa já escolha e ele dê o procedimento, tá? Vamos diminuir aqui. Olha só aqui que maravilha. Sem problema. Maravilha. Qual o seu site? Tal, tal, tal. Cara, que fluxo top que você vai poder editar e deixar ele no formato que você desejar, tá? Então, são fluxos aqui muito interessantes. Quer testar o fluxo? Vai estar aqui na descrição o link. Testa o fluxo aí agora mesmo você também, tá? Então, esses são os fluxos, pessoal. E esse aqui seria o fluxo de consultoria. Vou colocar aqui, né? Tá aqui, ó. Arquitetura. Muito bem, muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado. O link aqui na descrição vai lá, testa esse bot agora mesmo. Testa ele. É o bot para você ter conhecimento, saber como ele funciona. E aí você também pode ter... Fechou aqui. Fechou a tela aqui. E aí você pode ter o seu bot também agora. Para você também divulgar teu produto e vender aí. Divulgar teu serviço, digo. E vender os seus produtos agora mesmo. Tudo no automático, tá? Clica ali na descrição. Eu fico por aqui, então. E também, se você tiver alguma dúvida, também pode deixar na descrição. Eu vou estar respondendo a todos vocês, tá ok? Grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho